Olá, tudo bem? Boa tarde, como vai? Estamos aqui no Comida da Conecta de novo. Bem, a gente vai comer sushi, tá? Todo mundo gosta de sushi, a gente ama sushi. Só que hoje a gente vai vir em um outro Kaeten Zushi. Se você não assistiu o nosso vídeo de Kaeten Zushi, entra lá no canal. É o concorrente hoje, chama Kappa Zushi. Kappa Zushi. Você já ouviu esse nome no Brasil, em algum lugar, num restaurante, perto de um shopping ou de uma franquia? Aqui também é uma franquia de sushi. Depois a gente explica o porquê do nome, mas a gente adora sushi, cara. Olha aí, pra quem manja de Katakana, Hiragana e Kanji, Kappa Zushi. Estamos aqui. Comida da Conecta. Comida da Conecta na segunda rede de Kaeten Zushi. Simbora. Olá de novo, tudo bem? Estamos aqui no Kappa Zushi. Então, pra quem não viu o vídeo aí no outro dia, a gente já vem numa outra rede de Kaeten Zushi, que é sushi de esteira. A gente tá vindo num concorrente hoje, que é o Kappa Zushi. Então, basicamente o rolê é o mesmo. A gente pega esse tabletzão aqui e vai fazendo pedidos. Você só pede que você vai comer, você não precisa comer nada em especial. E você paga tudo no final. Só que aqui tem algumas diferenças. A gente já vai mostrar. Se você assistiu o outro vídeo, você vai perceber que aqui tem muito menos produtos. Então, não sei se é o horário ou a unidade que a gente veio, mas por enquanto ainda não tá chegando. A gente só tá enxergando aqui os pratinhos de atum chegando. A diferença é que nesse daqui, você só pega o que você pediu. Então, você viu que legal essa menininha aqui atrás? Ela tava guardando o trenzinho dela com arroz e curry cozido com carne de panela aqui do Japão. Olha o que a gente vai comer agora. Aqui ele magurou o malandro, gente. Coisa linda. Peixinho, peixinho, peixinho. Isso daqui, minhas crianças, são vieiras. Scallops. Maravilhosamente adocicadas com uma gotinha de shoyu. E o que a gente vai comer em seguida pode ser uma heresia, mas é língua de boi selada. Um pouquinho de cebolinha no sushi. Então, sim, tem coisas diferentes aqui no Japão também que a gente acha que só brasileiro faria. Mas olha que coisa linda, hein? Vieira. Vieira. Aquele molusco dentro da concha da Shell, com o de gasolina, é maravilhosamente gostoso. Cru, gota de shoyu, é adocicado. É bom pra... Não posso falar palavrão, mas é muito bom. Língua de boi fatiado fininho no sushi. Isso é achando que brasileiro fazia coisa estranha, né? Hum. Hum. Com certeza foi feito no carvão. Dá pra sentir, tipo, aquele defumadozinho, sabe? Muito bom. Chutoro. Barriga de atum. Bem mais clarinho, né? Rajoadinho de gordura. Ele não é tão firme, ele é mais molenguinho, mas é, nossa, delicioso. Sushi A é um lugar que você pode comer oclusivamente com as mãos. Não é falta de educação. Uma vez ou outra, você pegar o sushi com a mão. E curar. Ovinhas junto com o pepino. Coisa boa. Hum. Marizinha pura. Nori bem, 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 bem. Crocante. Sabor do mar. Muito bom. Gente, o que a gente tá observando agora é difícil até de descrever. Se vocês verem essa bolinha inteira, vocês vão perceber que aqui no meio é uma fatia bem fininha de polvo. Então é um polvo gigante da região de Hokkaido, que é a última ilha do norte do Japão. Com uma folhinha pequenininha aqui, ó. De shiso. Cara, isso parece ser bem promissor. Polvo gigante de Hokkaido. Muito ignorante isso, né? Hum. Bom. Muito amanteigado, assim. Muito molinho. A fatia de shiso, pra quem conhece, é muito perfumada, é muito aromático. Mas, nossa, eu não imaginava essa, não. Bem, estamos no restaurante de sushi, correto? Isso daqui é chawanmushi. É como se fosse um cozido de ovos, feito com cogumelo, raiz de bardana ou gobô. E essa coisinha rosa aqui, que chama narutô. Salsicha de peixe. Sim, que nem o desenho, o anime. É uma receita mais pro inverno, assim, que é bem reconfortante. Que você toma puro, assim, sem nada. Só com colherada, sem arroz, sem fritura, sem nada. E, pra completar, tem que empurar o dom. Então, meu, a gente tá no restaurante de sushi, mas tem de tudo. De tudo mesmo. Tem sushi, você pode pedir lamen, você pode pedir receitas mais tradicionais. Você pode pedir tempurar, o dom, o que você quiser. Pra terminar, sorvetinho de pistache, lascas de pistache torrado, uma calda de caramelo. Tudo isso no restaurante de sushi. Não tem como dar errado, né, gente? A gente veio de família italiana, então se isso não for bom, eu juro que eu vou falar pra vocês. Mano, é bom. Tem gosto de pistache, não é processado. Eu não esperava que fosse bom, sério. E é bom. A gente conclui por aqui. Curte Comida Conecta, se inscreva, acompanha a gente no Facebook e no Instagram. www.comidaconecta.com.br A gente vai pra um outro vídeo, logo menos, nesse rolê louco que a gente tá no Japão. Até a próxima, galera. Transcrição e Legendas Pedro Negri